Então peitos da pizza 1, 2, 3 Olá família, sejam bem-vindos a mais um dia Há uma convida aqui no nosso canal Gente, o convidado vai ser o vídeo da pequena viagem Eita, babá Tchau, ela diz o laço da... Ya, ya Não vai dar pra fazer muita coisa porque... Não sei se estamos atrasadas ou o que Mas então vamos só aparecer já nos vestidas Temos que acabar... Já deixamos a casa arrumada ontem Mas vamos só dar o último arrumo básico E esperar que venha a nossa busca Acompanha Então pessoal Já estamos vestidas Estamos a esperar que venha a nossa busca Mas provavelmente ainda vamos ao Alimento Angolão Comprar mesmo com dinheiro que nós já nem temos Agora o que? A vida é dura A vida é dura Olá 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 A tibela Vai explodir o espelho e vai cair o morro A tibela vestiu assim Que as crocs que vieram no Dubai Eu Mágico Olá Eu comprei um laranja para combinar com a minha pasta Também tratei das unhas E a tibela comprou um preto E já desapareceram os dois Gente, o meu motorista já chegou Também no vlog da viagem Sabe, né? O motorista já chegou Eu estou aqui acabando fechar a casa E ah Vou gravar quando eu tiver entrado no carro E queijo Sempre numa hora que der Diz olá Cumprimenta aqui Muito obrigado Tudo bem a Feli Então gente, já chegamos na casa da Mapaia As nossas trochas É É É É É É É viagem, né? Mas não pensamos que podemos vestir De uma forma normal Os manos estão se preparando Nós estamos de calça, blusa e chinelo Outra viu mãe monta sair de calça e tênis E tá bonito E tá bonito E tá bonito E não estamos assim Coiso Gibson Ei Mas nós só vamos ficar no carro Qual é necessidade de vestir? É muito E já tá me doeu o coiso Ei E o que É pelo menos a Tio Ela ainda Pós calça Com croques Eu vim Bicô Assim Merece E Então gente É Lecão Ladra já Eu sei Estamos no carro Dali Já vamos começar A andar Vamos rocha meu pai Ele disse que eu tenho um cano no carro É esse tio gordo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? o que é que é o que é? o que é que é? O que é isso? Me faz só assim aqui, me dá só tipo um soco aqui, por favor. Aqui em baixo, aqui. Aqui? Não, aqui. Aqui? Gente, paramos aqui, supostamente estamos em Portambuim e vou esticar as pernas. Chuela, isso aqui não vai funcionar muito. Vamos esticar as pernas. Espera, vamos levantar. Que? Não, eu tenho as pernas. Ronaldo, estás constipado? Ronaldo, estás constipado? Não. Não, eu tenho. Não, eu tenho... Não, eu tenho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, eu tenho... Tchau, tchau 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 Tchau